Oi galera, estamos aqui em Satu Estamos na perversiva do Alto de Linha Já está o Xerri na reta também Esse aqui é o terceiro pátio Partindo de Rio Claro O Xerri partindo aí Já vai entrar o Prenda MRS atrás dele aí Vamos confirmar aí qual que é o trem lá M83, ele parou no lado de fora Para não ocupar o APN lá É isso aí, está um trem na bota do outro Vamos nessa aí